Intro Boaz 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 pessoal Daqui fala o Fedora Boy Homem Do SIXIXIX Sejam bem-vindos para mais um episodio de Cala Star Wars Republicamando Vamos continuar com a nossa aventura Vamos matar muitos gajos agora Ou não Ou não, logo se vê como é que as coisas estão a correr Ah, está muito escuridinho Está muito escuridinho Onde é que? A equipe de baixo, vamos nos levar daqui De aqui, na minha forma Bem de ir, senhor Estimulado Estimulado O inimigo foi morto Pegue-se, não Eu reconheço isto Panelo de controle de Atura Sejam bem vindos para... Estimulado em frente, comando Puro, reloado Olha lá, estão todos lá Estimulado Estimulado outro, boss Estimulado Estimulado Tremulado Caramba, eu não posso dizer! Veja fora! Vem para o corte de protocolos, Delta. Na equipe da equipe. Ei, não tem que voar. Eles conseguem voar. Terminal, corte da equipe da equipe. Tema! Os somos todos. São nossos! Venha cá! Coisas que eu preciso de... Esta missão, se não me engano, acho que nós vamos evacuar... Esta missão, uma uma coisa qualquer. Se não me engano, vamos continuar! Temos a equipamento de uma equipagem que está pato no top. Você pode sair e tentar deixar sucesso ao fronte de uma equipa. Vamos continuar Tartaruga Tartaruga em vista Esta Tartaruga é o seu campo base E eles colocam todas as mãos no Dic para proteger-o Bustou outro boss Não se preocupe, todos os Tartarugas restantes estão convergindo na sua posição Não podemos atirar-o rápido Temos uma Tartaruga em vista Temos uma Tartaruga em vista Crenado Aplausos 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 Tentando todo esse concussão Eu tenho mais um de esses turrets Estou jogando um de burro e essas turrets Teste pará Teste navio tem defesa de defesa em volta Aperte mais força de defesa de fechar Você precisa controlar esse turrets rocadios para conseguir a defesa de defesa Ótimo de ir, senhor O que vai fazer? Matar o mestre Eu vou me matar. Tenho certeza absoluta. Sexto e-mãs saibam. Sexto e-mãs saibam. Mogo, 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 drogado. Isso. Onde está o rifle de concussão? Mal. Concussão. Pimba! Dói, não dói. Eu sei que dói. Porquê é que aqueles gatos estão à espera de irem curar o outro mano? É que isto é só gente parda. Oi, 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 oi. Oh! Oh! Ah, está no meu vale da pena. Ah, está na verdade. Opa! 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 Eu estou um bocadinho concentrado na minha coisa 1.1.2.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0 07 movendo a turret Matas Fosentino Enemio em retiração O dropship está cumprindo Squad, saia com esses turrets e levá-la Bora, bora, bora Deem tiros, deem tiros, deem tiros E pronto É assim que se resolvemos Nossas desavenças hoje em dia Delta, full monster targets eliminados Retrieve back to sir Abandoned target Eu vou pensar que isto Coisa-se e no entanto Por um monte Delta, o separatista pode estar aqui qualquer minuto Eu acho que, eu vei Um batalha de federação Você? Não Agora Não, está no meio do sistema Veja uma olhada Agora a nave está toda murchada Não podemos esperar para a ajuda de Coruscant Advanta para o próximo hangar E sete uma defesa, move! Estou abrindo acesso ao túnel de defesa Está aqui a gaja Quem é fã da série Sabe o que é que é aquilo Sabe o que é aquilo Sabe o que é aquilo, não é? As federation As federation Trade federation Responde imediatamente Resumidamente Trade federation São os inimigos Direitos da República Este é o Capitão Talbot Do RAS Cruiser Arrestal Quem estou falando com? Este é Delta Squadron Advisor 01-425 As forças separatistas estão tentando capturar o nosso ship Go, go! Entendido? A ajuda está no caminho Eu envio-te as coordenadas Como se ajuda o serviço de alguma coisa Ah, como se ajuda o serviço de alguma coisa Ah, como se ajuda o serviço de alguma coisa 3-8, as dispensas droides Estão se sentindo em segundos Nós podemos montar algumas caixas Desclarar algumas linhas Eles poderão chegar em qualquer lugar Vamos ampliar a dor Vamos ampliar a dor Vamos ampliar a dor Sim, senhor Olha, olha, olha Olha que maravilha Que maravilha Isto é para fazer uma cena qualquer, não é? Já não me lembro bem o que é que é para fazer aqui Eu acho que isto é para fazer um slice ao cenagoga Isto é para destruir Opa, venha aí Filho da mãe Filho da mãe Oh, oh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O dispensar está abaixo, os droides estão desploiando O que é? O outro? Oh, oh Meu Deus Não, isso não é o melhor Exato cara 3.8. Eu descobri uma vulnerabilidade no campo de força do hangar. O regulador na esquerda do hangar controla o fluxo de energia. Disable-o com uma carga de demolição e você vai selar o hangar por bem. Na verdade, se você estiver bom, se você estiver longe. Tome lá no meio. Se for a forma de descanso, se você estiver me esquecendo. Tenha um pouco de descanso em minha raiva. Ótimo. O que é isso? Isto, isto vai ser um shot vai Vai ser um shot, por que ele está um pouco com ele Ooooooh Ooooooh Como é que é Recall e Revade? Não me digas que vão todos morrer Vem te atraias O que é isso? 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 Não! Como é que digo não? Não és tu O que é isso? Jesus Christmai God está aqui o meu meu lado Ui, iam começar as passadas Olha, queres ver? Vou já com os porcos. Já fui. Espera aí, espera aí, espera aí. Oh meu Deus, não há aqui nada para eu me curar. Está bonito, tá? Fique claro. Fique na rua. Mantenha-nos ocupadinhos, mantenha-nos ocupadinhos que eles precisam. Eles precisam de uma ocupação na vida deles. Atenção-nos. Atenção-nos. Atenção-nos no mercado. Um bom. Terminado. É o melhor porcaria que eu faço. Rua! Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Queres ver? Queres ver? Queres ver? Oh, mano. Vai. Estou todo lixado mesmo. Não é pote. Jesus. Atenção-nos. Vá, homem. Homem de Deus. Homem. Com tanta tecnologia e essa porcaria demora 20 segundos. Ai, meu Deus. Volte-se, Daltas. Ficou. 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 Seriamente? Ficou, senhor. Este hangar está fechado. Vamos continuar para o próximo. Vamos despedir aqui que já está no seu tempo. E pronto pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Desculpem lá de eu ter ficado um bocado caladinho. Mas estava muito a concentrado e estava todo atrofiado. Como vocês podem ver. Eu não fiquei muito bem tratado da vida. Nem os meus irmãos. Mas está. Nem os meus brother in arms tão bons. E pronto pessoal. Espero que tenham gostado. Para aproximar mais. E pronto pessoal. Sem mais nada para transmitir. Hasta pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.